Começamos estas notícias com música e da boa. Os ACDC e os DXX começaram a gravar um novo álbum. Começamos pelos ACDC. Depois de se falar no final da mítica banda, eles começaram a gravar um novo álbum. A má notícia é que o guitarrista, membro fundador, Malcolm Young, o senhor da perna, o senhor que andava lá com a perna, anos à frente da banda, teve de se afastar por um tempo por motivos de doença. É verdade. O vocalista Brian Johnson disse recentemente que a banda estava a planear até fazer uma digressão de 40 concertos para celebrar os 40 anos da carreira, mas a decisão está suspensa devido aos problemas de saúde do guitarrista. Quanto aos DXS, começaram também a gravar o seu novo álbum, o Sossord Coexiste, de 2012. Ainda não se sabe muito sobre este álbum, mas se for tão bom como os anteriores, é médio. Não é nada. São brutais, eu gosto de ver. Porquê são médio? Principalmente o primeiro é muito bom. De recordar que a Jamie XX vai atuar dia 10 de julho no palco Loving do Outings Alive, onde irá trazer alguns convidados que vão estar responsáveis pelas atuações do primeiro dia. A forma de comprar através da internet está cada vez mais facilitada. Agora, a Amazon aliou-se ao Twitter e já é possível fazer compras através da rede social. Não pode. É verdade, sim, senhor. Para isso, basta ligares a tua conta do Twitter à tua conta da Amazon e depois basta responder com uma hashtag aos tweets com o link do determinado produto. Ok, fácil. A compra não é feita diretamente através do Twitter, uma vez que o utilizador recebe uma mensagem privada em que é redirecionado para o site. Depois é só pagar. Claro. Esta parte não se pode esquecer. Convém, convém não esquecer. Para já, esta fantástica funcionalidade só está disponível nos Estados Unidos e no Reino Unido. Por cá, nós ficamos à espera para também poder fazer compras através do Twitter. Como sempre, sim. Entretanto, boas notícias. Já saiu o trailer da nova série Gotham, a percuela do Batman. As personagens e a história vocês já conhecem. Fiquem com as primeiras imagens desta série que promete. O nome é James Gordon. Eu sou o detective. O nome é Bruce Wayne. Eu prometo, eu vou encontrar o cara que fez isso. Eu vou encontrar o cara que o mundo pode ser agora. O que é o cara que o mundo pode ser agora, vai ter luz. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho